E aí galera, aqui quem vos fala o Hammur e bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou estar trazendo pra vocês o vídeo de uma build de mais uma arma infestada O último vídeo que eu trouxe foi da Feige E hoje, bem, vou estar trazendo de uma arma secundária Pra estar jogando com o nosso querido Nidus Que é um infestado, é legal jogar com armas infestadas Então vou estar trazendo pra vocês uma pistola, galera Que é fora do comum Que você não vê muita gente usando essa arma O que eu acho incrível Porque a galera paga muito pau Nossa, tá meio esquizofrento, o bicho tá olhando pros cantos aqui A galera paga muito pau pra curva Nucor, não sei o que Eu sei que a curva Nucor é forte pra caramba Eu sei que ela é muito boa Mas galera, essa arma daqui, eu considero ela um adversário à altura Porque apesar dela não ter aquele dano em área ferrado que a curva Nucor tem Essa tem uma passiva que é tipo perfuração Você atira numa fileira de inimigos e todos eles são atingidos Acho que uns 4 inimigos ou 5 são atingidos Então ela tem um tipo, entre aspas, de dano em área, né? Só que, gente, ela é muito forte É uma arma muito forte E atualmente com os modos galvanizados Vocês vão ver que ela ficou forte pra caramba Enfim, vou mostrar pra vocês um pouco dessa arma Que é a Catabolist É feinha para o caramba Mas ela é interessante porque ela tem uma passiva um pouco curiosa Que eu vou mostrar pra vocês aqui E é o seguinte, gente Primeiro eu vou mostrar pra vocês Cachorro maldito, ela atinou agora, meu Deus do céu Enfim, vou estar mostrando pra vocês aqui os padrõezinhos dela Que ela tem um dano corrosivo padrão Bacana, isso é bem legal Ela não tem uma chance de crítico muito alta Mas tem uma boa quantidade de multiplicador de crítico Se eu não me engano, a disposição de Riven dela é bem baixa Então não tem como ajudar muito um Riven muito bolado de crítico Mas, bem, pode ser que ajude, né Mas enfim Ela tem uma chance de status bem alta O que é bom nela Esse é o grande charme dela É uma arma de status Então a gente vai tacar status nela E aí é que tá o grande lance aqui, né Como eu falei, atualmente ela tá muito mais forte Por causa desse mod aqui O Galvanized Shot Então além de aumentar o status dela Que antigamente a gente só usava o shot padrão Surishot Com o Galvanized mudou muita coisa nessa arma Ela ficou muito, muito brutal, né A gente pega até 3 stacks de 40 cada um Pá, vai dando um total aí Cara, é muito dano comparado Usando o Hornet Strike Mais o Primed Expel E um Lethal Torred Que vai dar um pouquinho mais de multishot Porque esse shift de arma é muito bom, né Armas de feixe é muito bom com multishot E vai aumentar a velocidade de disparo dela E é interessante pra caramba isso Então, a gente bota bastante dano de fogo Com o Primed Recharge, né Que, nossa, mudou também muito nessa arma Porque aí o fogo vai ser o maior dano E com a mudança que tivemos no efeito do status de fogo Junto com corrosivo e viral Cara, essa arma é monstra pra caramba Você pode sim também estar colocando Fazendo uma troca de status Tentar colocar aí Tentar não Você pode sim colocar Radiação Mais toxina aqui Você bota aqui o modo de toxina Colocar radiação Aí vai ficar filé também pra enfrentar corpos, ok Mas hoje vamos estar focando aqui na de status Eu tentei uma versão de crítico É forte, bacana também Mas não me agradou tanto quanto poderia agradar Eu achei bem fraquinho Vou até colocar aqui como principal A de status ficou infinitamente melhor Entendeu? Essa versão dessa build aqui ficou supimpa Lógico, o Primed Expel tá aqui Pra você usar quando for enfrentar facção específica Mas você pode também estar colocando aqui O Magno Force pra jogar no modo geral aí No cotidiano Ainda vai ser muito boa Então beleza, apresentei pra vocês a build sinistra Agora eu vou mostrar pra vocês o que essa arma faz Vamos botar uma fileira de inimigos paradinha aqui Pra vocês verem Tem quatro inimigos aqui, né O Rhinor Steyr só Como vocês podem ver Vai até lá atrás Então é por isso que eu gosto de usar ele Mirei aqui na cabeça dos inimigos Você vê que eu atirei Pegou até no de trás aqui, ó Fileirinha aqui Vou dar um disparo só Pegou... Não, não pegou nele não Ah, porque acabou a munição E esse aqui é o negócio dela Ela joga uma mini granada Quando você atira Olha lá Pegou um dos inimigos ali atrás Olha lá E vai pegando Entendeu? Pegou até ali atrás também Olha lá Então você vê que ela vai meio que dando uma espalhadinha Você jogou a granada Esse é o lance dessa arma Que eu queria falar pra vocês Você descarrega ela E quando você termina de descarregar Ela não recarrega automático Ela fica atirando sem Por quê? Porque quando você recarrega Ela joga um projétil Por exemplo Vou juntar os inimigos aqui com nidos Aí joguei o projétil nidos Pufo E dá um dano bem bacana ali Nossa, pegou com força o dano, né E aqui a gente faz um pequeno estrago neles no geral Então é isso, galera Essa aqui é uma arma muito poderosa, né É uma arma muito da hora de se usar E junta aí com nidão Aí pra quem gosta de fazer um set De equipamentos infestados Ó, junta tudo Coloca granito Taca de pá, ó Desmanchou os inimigos como se não fosse nada, véi E é isso Cara Nota 10 pra essa arma Eu não sei porque eu não vejo gente jogando com ela Eu acho incrível isso É uma arma que tá um pouco obscura aí Sendo que ela é muito, mas muito forte E espero que depois desse vídeo A galera comece a redescobrir ela, ok? Então é isso Vou ficando por aqui Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto É... Deixem mais sugestão de vídeos A propósito, isso aqui foi uma sugestão também Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito No último vídeo da Feige Muito obrigado Foi da hora Eu não lembrava que essa arma era assim Eu lembro que eu já joguei com ela no passado Mas depois que fez o galvanizado mudou muito E é isso Comentem aí opiniões de build também Se vocês quiserem dar, de vocês Que é bem-vinda E não se esqueçam de estar me seguindo lá na Twitch O link tá aparecendo aí na tela Conto com a presença de vocês por lá Ok, galera? Então eu vou ficando por aqui Falou e até mais Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri